De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte, vamos de Campeonato Piauiense. Campeonato Piauiense de futebol. Oferecimento, Paraíba. Folia de preço baixo. Folia de ofertas. No fazobeteai.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o PIX é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. fazobeteai.com, acesse já. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Apoio Piauí, Governo do Estado. Para falar do Estadual 2023, eu chamo o Dídimo de Castro porque tem rodada hoje, Dídimo. Boa tarde. Boa tarde, Herbiterrique, torcida Piauiense. Uma quarta-feira de boa movimentação para o nosso futebol campeonato. Piauiense, quatro horas da tarde em Parnaíba. Parnaíba e Autos. Time parnaibano com uma série de empates buscando uma vitória. E Autos tem uma campanha de regular para boa. Está no G4. É sempre um candidato ao título. O jogo é à tarde porque o estádio Pedro Alelafre está recebendo alguns serviços visando o jogo do Parnaíba na Copa do Brasil. À noite, sete horas da noite no Albertão, River e 4 de julho de Piripiri. O time colorado não está dentro daquilo que se poderia esperar. Mas a qualquer momento tem condição de se recuperar dentro da competição. E o River com uma boa campanha. O time riverino é o segundo colocado no campeonato. Está invicto. Merece a presença em grande número hoje da sua torcida no Albertão, às sete horas da noite. E teremos cobertura da equipe esportiva da cidade verde Terezina. E Pedro II, sete horas. O jogo do River com o 4 de julho de Piripiri. Às nove horas, teremos a voz do Brasil. E retornaremos para o futebol logo depois da voz do Brasil para Fluminense e Máutica em Recife pela Copa do Nordeste. A equipe piauiense está com uma invencibilidade de nove jogos na temporada. Falando-se aí em campeonato piauiense e em Copa do Nordeste. Fluminense, que já esteve lá em Recife, empatando com Santa Cruz, vai então medir forças com o time Tibu no Estádio dos Aflitos, às 21 horas e 30 minutos.